Oi gente, hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês um pouco peculiar, porque pra quem sabe, eu odeio Barba Negra, eu simplesmente só odeio, ele só queria que ele sumisse assim ó, da fase até fazer boom e sumisse, mas infelizmente ele existe, mas eu sei que como um vilão, o papel dele é ser um vilão do inimigo, ou seja, como um vilão, ele ó, é bacana, da hora, é um vilão ó, sem o que reclamar de vilão, mas eu odeio ele como pessoa, como personagem em si, não gosto dele, tá compreendo meu raciocínio? Sim, é porque ele entregou esse para o Marinho, eu odeio ele por causa disso mesmo e nada vai mudar meu pensamento, o Akaini então, passo longe desse cara, odeio também, mas então a gente vai estar aqui reagindo a essa música do Barba Negra, então, sem mais enrolação, bora para o vídeo No Okabe, hein, Okabe, ó, 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 deve estar muito boa Vambora Ó, bitch, bitch Eles não sabem quais são as minhas intenções Ai, ame, ame, nome eu devo encontrar Agindo pelas sombras em suas tripulações Ai, 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 ai Eu matei! Agora tenho posse da escuridão! Você não está errado! Acredite em mim! O sonho das pessoas não tem fim! Eu me cansei de ser apenas subordinado Um pirata que luta pelo que deseja O inútil macho detente ficou no passado Agora sou o barbaridade! Escuridão! Ai, sou cabra, sabe? Ele é bravo! Xenê! Caralho! 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 Pegarei o trono que a mim foi predestinado Só questão de tempo para isso acontecer Eu trarei a esse mundo um novo amanhecer No meu caminho não há nada que me impeça Eu sou escuridão e o mundo é minha peça Escuridão, sentirá tudo tremer E por minhas mãos, farei o mundo escurecer Imperador não, um rei Algo eu quero eu terei Meu sonho ninguém teceda A dor verá um barba nele Escuridão, sentirá tudo tremer E por minhas mãos, tudo escurecer Imperador não, um rei Algo eu quero eu terei Meu sonho ninguém teceda A dor verá um barba negra Eu gostei Eu gostei O Okabe cantou demais nessa música Nossa, eu estou até meio assim por ter gostado Porque eu não gosto dele Mas o que o Okabe fez nessa música Foi brincadeira O que o Okabe cantou nessa música Não está escrito Gente, que refrão de música O Okabe cantando nessa música Está outro livro Não tem nem o que falar Aqueles efeitos lá, meio doido assim A tela tremendo Incrível, incrível A letra também Ó, maravilha Contou certinha a história do Barba Barba Negra Que a gente sabe até agora E cara, tem altas teorias do Barba Negra De ele ser mais que uma pessoa De lá dirigir os corpos Ele tem três frutas Tem uma zoã mística lá também Gente, esse cara ele é muito roubado Ele tem duas Aquanobis E se você comesse mais uma você morria Por que ele não morreu? Tem algo atrás desse cara Tem algo As vezes falam que ele pode ser três pessoas E cada uma das três tem comido uma fruta Por isso que ele pode comer mais de uma fruta E cara Eu só sei que eu não gosto dele Mas essa música do Okabe Ficou perfeita Incrível O que o Okabe cantou nessa música Não está escrito Tanto que ele cantou nessa música Ficou perfeito Ótimo Tá lindo, tá lindo, tá lindo Mas então gente foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não tem deixado aquele like Muito obrigada por assistir até aqui Comente aqui embaixo Se você tem alguma teoria do Barba Negra Porque tipo Eu vejo várias teorias dele E essa é a principal Que eu vejo que no caso O corpo dele Ele teria três pessoas vivas no corpo dele Tipo Sabe igual a fruta do Orochi Lá de Joano Que ele tem que comer uma fruta Lá ele tem três cabeças Seria mais ou menos isso E cada cabeça poderia comer uma fruta No caso do Barba Negra Talvez não faça muito sentido Talvez não faça muito sentido Mas seria uma explicação Pra ele ter conseguido comer mais de uma fruta Ou ele só é estranho mesmo Esse cara é estranho Mas foi esse o vídeo Obrigada por assistir o vídeo até aqui É nóis Tchau, falou Até o próximo vídeo Fui!